Sou sangue, 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 sou sangue. Tudo bom? Tiozão, sério mesmo, levanta essa bundinha daí, vai lá. Dá um abraço seu amigão aqui. Já me sujaram o paletão, não vai sujar você também. Toda vez que eu venho, você tá de igual, tiozão. Aguanta o que tá, tá chegando o fim do ano. Eu tô felizão, tiozão. Como você tá, como você tá. Eu tô felizão. Graças a Deus, qual é o motivo? Ah, mano, acabou o ano, né, tiozão. Mas o que eu tô de igual? Mas eu vou falar, vou falar sem medo. 2013 foi o melhor ano da minha vida, tiozão. Sai nada, sai nada. Sangue, sai nada. Não leva a mal. Mas nós vamos entrar em 2017. Tá, mas 2013 foi melhor pra mim mesmo. Foi melhor por quê? Porque foi o ano que a gente se conhecemos. Que nós nos conhecemos. Foi o que eu acabei de falar, ô, gaga. Ô, tiozão, pensa, tiozão. De lá pra cá. Ô, dá um abraço, tiozão. Dá, dá, dá. Ô, pensa. De lá pra cá, tiozão. Olha quantas conversas nós tivemos. É verdade. Quantos assuntos. Quantos desentendimentos. Eu nunca tive desentimento com você. Ah, não, não. Desentendimentos, não. Tudo que eu falava você não entendia, mano. Entendeu? Mas normal. Normal. Normal porque você é velho. Velho é assim mesmo, mano. Velho é assim mesmo. Velho demora pra entender. Mas nós temos que respeitar os velhos. Nós temos que dar valor. Sabe por quê? Porque os velhos de amanhã é os jovens de hoje. Entendeu? Tem que dar valor pros velhos. Vocês estão velhos também pra vocês. Valeu, mano. Então, pra você, mano. Palma pros velhos, mano. Já tem o futuro. Eu, como jovem, eu vou falar. Eu não quero ficar velho. Não quero nada. Mas, se for pra ficar velho, eu quero ficar velho que nem você, tiozão. Ô, obrigado. Obrigado. Você é um exemplo pra mim, tiozão. Obrigado. Eu se espelho nem você. Ju, né, mano? Obrigado. Por que que eu tô falando isso? Porque esse cara aqui, esse cara não, esse velho aqui, esse velho, é o cara que eu conheço, que foi a única pessoa que viveu a vida sentada nesse banco, lendo um único jornal, o mesmo jornal, a vida inteira, mano. Esse cara merece. Esse cara aqui, ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver a data aqui, ó. 1900 Guaraná com rolha. Aqui, ó. Alô, mano. Eu sei, eu preciso mudar, tiozão. Sabe por quê? Porque não dá pra ficar nisso, nessa mesmice, em pleno século 2017, entendeu? Não dá, velho. Não dá. Consegue? O ano é que é 2017, século XXI. Ah, não importa. Para mudanças não existem, não existe tempo. Não existe tempo as mudanças. Eu quero mudar, tiozão. Eu quero mudar. Mas mudar o quê? Mudar o como? O quê? Ah, tiozão, eu quero mudar. Eu quero, tipo, eu quero aproveitar melhor meu tempo, sabe assim? Eu quero dormir mais, eu quero trabalhar menos, sabe assim? É, mano. Eu quero, eu quero, assim, eu quero... Progredir na vida. Eu quero entrar numa faculdade, tiozão. Ah, eu caí, gostei, gostei. E você quer fazer o quê lá na faculdade? Eu quero entrar pra ver como é que é. Nunca vi... Nunca entrei numa faculdade, não. Eu não posso morrer sem saber como é ladrante. Eu quero saber... Eu só sei que eu quero fazer tudo diferente, tiozão. Eu mudei. Quando é que você resolveu dar a volta por cima? Ah, desde o dia que eu tô devendo no bar da rua de baixo, tiozão. Eu tô dando a volta por cima, pela rua de cima, lá, mano. Vamos roler, tiozão. Eu vou falar uma coisa pra você. Tiozão, Responde pra mim. Você que é o cara experiente. Existe vida fora da terra? Hã? 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 Responde. Hã? Existe? Eu acho que não. Claro que existe, tiozão. É claro que existe, tiozão. Olha que... Olha que tiozão viajando e não existe vida fora da terra. Tá bem louco. Claro que existe, tiozão. Os peixes tá aí pra provar que existe vida fora da terra. Eles moram na água. Eles moram na água. Vou falar. E falo mais. Agora, tiozão, nós temos que viver intensamente. Agora, nós estamos respirando. Amanhã, nós pode estar desrespirando, tiozão. Presta atenção. Hã? Ô, quer ver um exemplo? Hã? Meu brode. Tava lá, todo felizinho lá. Hã? Enfeitando a casa dele com os piscas-piscas, sabe? Hã? 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 Por causa do ano novo. Caio da escada? Então. Hã? Não, aqui caio da escada. Hã? Tava lá colocando... Deu um tchute. Deu um tchute. Que tragédia você também. Não é assim também não, mano. Deu um tchute lá nos piscas-piscas, tiozão. Hã? Pegou fogo aquele negócio, maluco? Meu Deus. Ô, o cara se queimou inteiro. Deu queimadura de terceiro grau, tiozão. Coitado. Aí você fala, é culpa de quem? Do malco. Que malco? O malcontrato, tiozão. Você tá entendendo? Ô, você é louco, maluco. Ô. Vocês riem, né, mano? Vocês riem. É. Eu tô chateado com isso. Claro, teu amigo. Queimadura de terceiro grau. Poxa, isso é grave. É, mas eu não tô triste por causa disso, não. Eu tô autista. Porque até a queimadura tem o terceiro grau. E eu não sei nem escrever meu nome, tiozão. Você tá entendendo, mano? Dá licença, maluco. Mas eu vou, eu quero mudar. Ô, tiozão, eu sei que é experiente aí, ó. Fala aí uma coisa pra poder mudar. O que eu posso fazer pra poder mudar? O quê? O quê? Por exemplo, você tem o seu negócio? Ah, não, eu já tenho o negócio. É pequeno, mas é meu. Eu já tenho. Que negócio você tem? É um negocinho aqui, ó. Vem aqui na minha cabeça. Ah, mano, eu não vou botar menos. Não sei que negócio você tem, não, tiozão. Não, eu digo negócio, assim, uma coisa pra você trabalhar. Ah, não sei. Só sei que em 2017 eu vou mudar. Eu quero metas. Sabe o que eu vou fazer, tiozão? Eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, uma moto, vou fazer uma prática na cara. É, moleque! Ô, eu vou ficar, eu quero ficar igual aquele Arthur lá, bonitão. Quem? Aquele, o Ginaldo Ranhechini. Falei, ô, aquele cara é muito bonito, mano. Aquele cara é lindo. Ó, se você quer tudo isso, depende só de você. Não, depende se eu acertar os números da loteria que eu joguei. E vou te falar do fundo do meu coração, tiozão. Se eu ganhar, eu vou te tirar dessa vida aqui, velho. E vou te tirar dessa vida aqui. Por quê? Eu vou te falar, tiozão. Tem amizade que vale a pena, mas a nossa vale uma galinha inteira, tiozão. Cara, é! Feliz Anoão, tiozão! Feliz Anoão! Eu sou sangue, 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 eu